O Exterminador do Futuro é uma das grandes séries de filmes, e apesar de não ter a mesma qualidade dos primeiros, sempre que uma nova sequência é anunciada, muita expectativa se cria e lota os cinemas. Mas e nos jogos? Será que os games tiveram o mesmo sucesso dos filmes? E como cada filme lançado influenciou nos videogames? E você sabia que um jogo oficial da série não foi aprovado, e virou outro game muito conhecido? E que foi relançado várias vezes? Tudo isso e muito mais, nós vamos descobrir juntos no vídeo de hoje, sobre o Exterminador do Futuro nos videogames. E vai ser agora! Então, bora! Criação e Influência A franquia Exterminador do Futuro foi criada pelo cineasta James Cameron, que fez depois grandes sucessos de bilheteria, como Titanic e Avatar. O primeiro Exterminador do Futuro foi lançado em 1984, e tomou como base uma história em quadrinhos, dias de um futuro esquecido dos X-Men. Na história do filme, as máquinas tomam vida, através de um projeto de inteligência artificial, a Skynet, entrando em conflito com os humanos, e gerando um futuro apocalíptico. Nesse tempo, surgiu um grupo de combate, chamado a Resistência, liderado por John Connor, que cria uma máquina do tempo, pois percebe que a única maneira de salvar a humanidade, é enviar um de seus soldados para o passado, e assim impedir que a Skynet seja criada. No entanto, a Skynet descobre o plano, e envia, antes mesmo de John, um Exterminador, para matar não o sujeito que vai acabar com a Skynet, mas a mãe de John Connor, pois matando a mãe, ele não vai existir, e consequentemente, a Resistência também desaparece. Sabendo disso, John Connor envia seu melhor soldado, Kyle Reese, para proteger a sua mãe e destruir a máquina. Porém, a coisa mais curiosa disso tudo, é que o sujeito enviado por Connor, é na verdade o seu pai biológico. Reese conhece a sua mãe, Sarah Connor, que está sendo caçada pelo Exterminador, onde os dois se apaixonam, e Sarah engravida de John, o líder da Resistência. Essa foi a história do primeiro filme, que tinha como estilo, uma mescla de terror, ação e ficção científica. A produção, comandada por James Cameron, não fez tanto sucesso, mas conseguiu o suficiente, não apenas para dar margem a uma continuação, mas também para ser influência para outras obras do cinema e outras mídias também, como quadrinhos e os games. Assim surgia... O Exterminador do Futuro O Exterminador do Futuro instigou várias soft houses a querer fazer a sua versão para os games. Em 1988, uma soft house dinamarquesa, chamada Robtec, conseguiu a licença para criar jogos baseado na franquia. No entanto, pouco tempo depois, a empresa decretou falência, enterrando de vez o projeto. Um ano depois, a Sunsoft, desenvolvedora do clássico de navinha Fantasy Zone, adquiriu os direitos pela Fox Entertainment, para lançar um game do Exterminador para o Nintendinho. No entanto, a empresa acabou perdendo a licença da franquia, por não seguir uma cláusula de contrato, onde deviam seguir o enredo do filme. Já que no jogo, controlamos Kylo Ren, apenas com algumas máquinas genéricas, e é mal falado da trama do filme. Mas a Sunsoft não quis nem saber. Mudou o nome do jogo para Journey to Cilius, e lançou para Nintendinho em 1990. Sendo totalmente inspirado nos conceitos de Exterminador do Futuro. Journey to Cilius é um jogo que fez um certo sucesso, saindo depois de uma coletânea, isso no Playstation. E até recentemente, na assinatura do Nintendo Switch Online, na seleção de jogos clássicos do NES. No entanto, o primeiro jogo oficial da franquia, que realmente saiu do papel, foi Terminator de MS-DOS, que foi lançado em 1991. No jogo, você pode escolher entre proteger, jogando com Kylo Ren, ou atacar Sarah Connor, jogando com Exterminador. Tendo um cenário em três dimensões bem limitado para ser explorado, tudo na perspectiva de primeira pessoa. Curiosamente, o game foi desenvolvido e publicado por ninguém menos que a Bethesda, chamada na época de Bethesda Softworks. Empresa hoje conhecida por franquias gigantescas, como The Elder Scrolls e Fallout. E que foi comprada pela Microsoft, pela bagatela de 7 bilhões e meio de dólares. The Terminator foi elogiado na época, principalmente por ser fiel à história original. Ainda que tivesse uma jogabilidade um tanto travada. Após esse game, foram lançados diversos jogos para diversas plataformas. Sobretudo para os líderes de mercado, Nintendo e Sega. A própria Bethesda Softworks, junto com a Mindscape e a Radical Entertainment, produziram a versão de NES. Com a Mindscape, ficando totalmente responsável pela versão de Super Nintendo. Com ambos os jogos saindo em 1992. Também com o nome The Terminator. Os dois games são jogos de ação e tiro em plataforma. Onde controlamos Kylo Ren lutando contra as máquinas. No entanto, a versão de Nintendinho é considerada um dos piores jogos da franquia Terminator. Pelos gráficos serem ultrapassados até para os padrões da época. Até comparados ao do Atari 2600. Com o personagem completamente travado. E efeitos sonoros bem ruins. Já a versão de Super Nintendo era simples, mas funcionava bem. E possuía até um visual honesto. A versão de Mega Drive ficou a cargo da Virgin Games. Que fez para a Sega um jogo bem legal. Lançando a sua versão em 1992. E também fazendo ports legais para Master System e Game Gear. Que também saíram nesse mesmo ano. Os três jogos adaptam o enredo do filme. Primeiro trazendo Kylo Ren com o uniforme de combate. Ainda no futuro. Enfrentando dezenas de máquinas. E depois, ele é enviado para o passado. Lá tem que combater não apenas o Exterminador. Mas algumas gangues e até a polícia. Por sinal, a luta final contra o Exterminador em forma de esqueleto na fábrica. É épica. Como se não bastasse, a Sega junto com a própria Virgin Games. Que depois virou Virgin Interactive. E passou a fazer jogaços como Rei Leão e Aladim. Além de Robocop. Fez uma versão de The Terminator para o Sega CD. Em 1993. Que sério. Merece ser aplaudida. Além de melhorar os gráficos. E trazer mais dinâmica a jogabilidade. Os desenvolvedores adicionaram entre as fases. Partes do filme original. Dando um tom mais cinematográfico ao jogo. Exterminador do Futuro 2. O julgamento final. Exterminador do Futuro 2. O julgamento final. Não só fez mais sucesso que o primeiro filme. Como chegou a ser uma das maiores bilheterias da história. Só para você ter noção. O primeiro Exterminador. Arrecadou 78 milhões de dólares. Em sua bilheteria mundial. Enquanto o segundo filme. Passou da marca de 520 milhões de dólares. Inacreditável. O fator determinante. Foi que dessa vez. A franquia saiu do nicho apenas de ficção científica. E ganhou de vez a cultura pop. Sendo um sucesso de escala mundial. E até hoje é cultuado. Tanto pela crítica. Quanto pelo público. A proposta do filme era mais ampla e atrativa. Deixando de lado o terror. Focando na ação. No filme. A Skynet. Enviou um novo Exterminador para o passado. Dessa vez. Para ir atrás do próprio John Connor. Que nesse período. É um adolescente. John Connor. Do futuro. Descobre o plano da Skynet. E dessa vez. Captura um modelo T-800. Vivido por Arnold Schwarzenegger. No primeiro filme. Que agora retorna. Não como vilão. Mas como um protetor. Uma tacada de mestre. No entanto. A Skynet. Envia um modelo mais moderno. O T-1000. Sendo construído. Como uma espécie de metal líquido. Parecendo assim. Indestrutível. Algo que rende confrontos. Sensacionais. Que é ajudado por cenas. Brilhantemente realizadas. Por James Cameron. Que ainda se dá o luxo. De trazer o clássico. E o Code Be Mine. Do Guns N' Roses. Para embalar uma perseguição. Animal e icônica. Do caminhão. Controlado pelo T-1000. Atrás da moto. Pilotada pelo T-800. Simplesmente espetacular. Depois disso. Era como se surgisse. Dezenas de jogos. Baseados. Em Determinator 2. É impossível falarmos aqui. De todos eles. Então vamos focar. Naqueles que marcaram época. De alguma forma. O primeiro deles. É Determinator. The Computer Game. Lançado em 1991. Para vários computadores. Da época. E publicado pela Ocean Software. A mesma que fez os jogos. Do Robocop. Esse jogo. Aliás. Abre justamente. Com a tal cena da moto. Que eu mencionei. Onde controlamos o veículo. E passamos por vários obstáculos. Enquanto somos perseguidos. Pelo temível caminhão. No entanto. Ele possui uma variedade de estilos. Pois também existem momentos de luta. Com um confronto direto corpo a corpo. Duelos com armas. E alguns puzzles a serem solucionados. Outro sucesso da época. Mas que saiu para os arcades. Foi Determinator 2. Judgment Day Arcade Game. De 1991. Esse que já está em outro nível. Já que foi desenvolvido e publicado. Pela poderosa Midway. Uma das desenvolvedoras. As mais antigas dos arcades. Por sinal. A máquina de arcade. De Terminator 2. Era de deixar qualquer um babando. Primeiro pela pintura externa. Depois pelas duas pistolas de comando. E os gráficos espetaculares. Com sprites fotorrealistas. O jogo seguia o formato de tiros sob trilhos. Onde você atirava nos exterminadores. Que apareciam na tela. Os consoles 8-bit. Como NES. Game Gear. E Master System. Também receberam o jogo do segundo filme. Onde a Clem Studios da Europa. Conhecido por adaptar vários jogos da Marvel. Disney. E do cinema. Desenvolveu e lançou. Através da subsidiária. Software Creation. Terminator 2. 8-bit game. De 1992. Para o console Nintendinho. E os dois da SEGA. Em 1993. Esses jogos ainda saíram nos Estados Unidos. Mas nunca chegaram aqui no Japão. Os jogos são bem simples. Mas que presenteia os jogadores. Com o momento onde controlamos o exterminador na motocicleta. Pode não ser a melhor coisa do mundo. Mas é um jogo honesto. Diferente de Terminator 2. Que saiu para Mega Drive e Super Nintendo. Em 1993. Que acabou sendo uma tremenda decepção. Desenvolvido pela inexperiente Soft House Beat Studios. Mas sendo supervisionado e publicado pela própria Clem. O game acabou sendo um desastre para a empresa. E o pior de tudo. É que um filme como Exterminador do Futuro 2. Nunca ganhou uma adaptação digna para os consoles. Mas pelo menos teve uns pinballs bem legais. Dá uma olhada. A revista SEGA ZONE. Por exemplo. Disse que Terminator 2. Era desprezível. Enquanto a Megatech Magazine. Chamou o game de lixo absoluto. Ambas analisando a versão de Mega Drive. A versão de Super Nintendo ganhou elogios. Apenas nos seus efeitos e trilha sonora. No entanto o game foi criticado por ser repetitivo. Com visuais ultrapassados. E jogabilidade simples demais. O game mais parecia um jogo ruim do Nintendinho. Jamais alguém diria que aquilo pertencia aos consoles de 4ª geração. O Exterminador do Futuro 3. A Rebelião das Máquinas. Muitos anos se passaram. Até que o Exterminador do Futuro ganhasse uma terceira sequência. O que para a época foi curioso. Pelo sucesso estrondoso do segundo filme. No entanto o cuidado de Cameron com a franquia. A recusa de Arnold Schwarzenegger para voltar sem o diretor. E todo o entrave junto a Fox. Deixaram a franquia na geladeira durante um tempo. O Exterminador do Futuro 3. Foi lançado mais de 10 anos depois de O Exterminador do Futuro 2. Arnold Schwarzenegger estava de volta. Por alguns milhões de dólares. E depois do filme ele se tornou governador da Califórnia. Mas sem James Cameron na direção. Atuando apenas como produtor. O filme, bem. Está bem abaixo dos dois primeiros. Muito mais preocupado nos momentos de ação e comédia. Deixando de lado a história e criação de personagens interessantes. Como era no filme anterior. Os games parecem ter absorvido a qualidade ruim do filme. O primeiro jogo do Exterminador do Futuro 3. Saiu para Playstation 2 e o Xbox clássico. Em 2003. Publicado às pressas pela Atari. Era um jogo de tiro em primeira pessoa. Bem genérico. Com gráficos já batidos. E sem muita inspiração na campanha. Monótono e desagradável. Pela avaliação do site GameSpot. As reviews da época. Eram ainda mais negativas. Que o jogo de Super Nintendo e Mega Drive. Com a Games Revolution. Dizendo que Terminator 3. Era uma catástrofe monumental. E a Eurogamer. Colocando o jogo. Como uma das piores adaptações de filme para games. A Atari também lançou para PC. Outro título tão fraco quanto esse. Terminator 3. War of Machines. Que também saiu em 2003. E foi resumido pela crítica. Como uma versão pobre. Chata. E sem inspiração. De Battlefield 1942. Isso porque também era possível comandar veículos. Só que no jogo do Exterminador. Andavam de maneira travada. Esse jogo em especial. Tinha como foco multiplayer online. Se passava exatamente no futuro. Na época das guerras. Em um mundo pós-apocalíptico. Tendo um modo com bots. Para quem quisesse jogar single player. O game foi feito por um pequeno estúdio da Hungria. Também de maneira apressada. Sendo publicado pela própria Atari. A dublagem também foi uma piada. Pois trazia um dublador. Imitando a voz do Arnold Schwarzenegger. É brincadeira. Vou te contar viu. E as críticas também foram muito engraçadas. A GameSpot falando das animações das mortes dos Exterminadores. Era como empurrar manequins. Já que os inimigos caíam duros de costas no chão. É. E disseram que fizeram isso de maneira séria. Exterminador do futuro. A Salvação. Depois do terceiro filme mal recebido. A franquia ficou em hiato. Durante um bom tempo. Ganhando as telas do cinema só em 2009. Com o Exterminador do futuro. A Salvação. Dessa vez estrelado por Christian Bale. E iria contar com as aventuras de John Connor no futuro. E o aparecimento de um novo Exterminador. Que iria mostrar a origem de como conseguiram enviar as máquinas para o passado. Além é claro. De detalhar como seriam as guerras entre a resistência e a Skynet. Eu vou te falar. O filme não é de todo ruim. Porém não faz nem de longe o impacto dos primeiros. Nem em relação a crítica. Nem ao público. Alcançando uma bilheteria bem fraca. No entanto. Ele deu margem para um jogo. Terminator Salvation. Também lançado em 2009. E desenvolvido pela Green. Aquela empresa que fez um remake de Bionic Commando. E também tentou fazer um Streets of Rage 4. O jogo tem uma mecânica. Eu diria aceitável. Isso para um shooter em terceira pessoa. No entanto. Além de não licenciar o visual do ator do filme. Não traz variações de inimigos. Possuindo fases extremamente repetitivas. E uma história mega genérica. É provável. Que quando fizeram o jogo. Eles não tinham nem ideia. De como seria a história do filme. As notas da crítica. Para variar. Foram bem baixas. Entre 3 e 5 de 10. Algo que fez o jogo ser rapidamente esquecido. Quer dizer. Não pelo pessoal que adora conquistar troféus. Já que o jogo era fácil de platinar. Bastava terminar no modo difícil. O Exterminador do Futuro. Genesis. E o Exterminador do Futuro. Destino Sombrio. Depois de Exterminador do Futuro. A Salvação. A verdade é que nunca mais tivemos um grande jogo da franquia. Mesmo com o filme sendo lançado nos últimos anos. O caso de Exterminador do Futuro. Genesis. E o Exterminador do Futuro. Destino Sombrio. O primeiro. Genesis. Seria uma trilogia. Mas desagradou tanto. Que o projeto foi cancelado. Já o segundo. Destino Sombrio. Trouxe uma proposta diferente. Que até funcionou bem. Mas não arrecadou o planejado. Ficando novamente engavetado para projetos futuros. O curioso. É que ambas as apostas. Trouxeram Arnold Schwarzenegger de volta. Mas de nada adiantou. Para não dizer que a franquia ficou no zero. Quando falamos em jogos. Tivemos Terminator. Tivemos Terminator Genisys Revolution. E Terminator Genisys Guardian. Para plataformas mobile. Aqueles games de celular. Que podem ser jogados de graça. Mas para desbloquear certos equipamentos. Exigem que o jogador pague. Também existem dois jogos do filme mais recente. Terminator Dark Fate The Game. E Terminator Dark Fate Defiance. Ambas produções chinesas de estratégia. Que ficaram apenas nos mobiles e PCs. Mas que também tinham uma ideia de faturar uma graninha. Com jogos genéricos. Que poderiam ter qualquer tema. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Qual a sua história com os jogos do Exterminador do Futuro. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual o seu jogo preferido. Do Exterminador do Futuro. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.